Olha aí, olha aí, virante da balaiada, as dançarinas aí, muito bem, olha só como é que tá, a árvore do amor tá bonita, olha só que legal. Virante da balaiada tá lindo, tá muito bonito, um giro aqui pelo mirante mostrando aqui o quanto tá bonito, tá belo, as pessoas aqui aproveitando pra fazer o seu registro, olha só, legal aqui. Tá bem movimentado, olha só os quiosques também aqui, bem movimentado, mirante da balaiada mostrando que, o quanto é importante a valorização do turismo. Esse é o quinto lugar mais importante do país, conforme o prêmio nacional do turismo, que hoje recebe muitas pessoas. Olha só, eu vou abordar esse pessoal aqui pra saber se eles são de Caxias, vocês são de Caxias ou de outro lugar? Caxias. Caxias? Não, não. Queria que você, qual é a sua opinião sobre o Natal iluminado de Caxias? Hoje? É, tá muito lindo, muito bonito mesmo. Tá? Vale a pena realmente esse investimento? Você não tem um ponto turístico mesmo pra quem vem de fora, né? É, né? Poder ser a cidade. Você já tinha visto tanta gente caminhando junto ao mesmo tempo, mas também... É muito interessante, não é isso? Essa sociabilidade das pessoas. Obrigado, viu? Olha aí. E você? Daí também de Caxias? Também de Caxias? Eu falava muito bem. Nossa, é. Olha aí. Olha só, essas renas aqui e o pessoal tirando foto. Vamos circular aqui também. Olha só como está lá em cima. Muita gente também visitando o Mirante da Balaiada. A gente vai andar um pouquinho mais por aqui. Do outro lado está ocorrendo um evento, mas a gente mostra aqui o quanto está sendo prestigiado o Mirante da Balaiada. O Mirante da Balaiada é um local hoje de grande circulação de pessoas, grande sociabilidade. É um ponte pra cultura caxiense. Olha só. Olha aí, ó. Outro atrativo importante aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Ali nós temos um evento na terceira feira da Arte de Caxias. Então, assim, é um grande momento da cultura hoje. Homenagem ao Marechal, grande artista caxiense também. Olha aí, o Isaac Souza cantando e o Marechal. Essa noite especial, aqui no palco Marechal, todo mundo te esperando pra você matar a pau. Matar a pau, matar a pau, matar a pau, matar a pau, mas não o Marechal. Não, 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 não. O que é o Natinho? Chegou! O negócio é o meu bar. E aqui? Aqui é um pouco da feira. Várias linguagens da cultura sendo apresentadas hoje aqui. Olha só que legal. Um pouco da arte, um pouco da cultura de caxia. Olha aí a moça do hibisco. Tudo bem? Aqui é um espaço muito interessante, né, de exposição da cultura local. Interessante, já estamos na terceira edição da Feira da Arte. E por enquanto está bem confinada aqui, tá? Muito bem, obrigado aí. Obrigado. Olha aí. O teu nome de novo? Daniela Gonçalves. Daniela Gonçalves. Daniela. E aí, e aí, e aí, e aí.